Hoje na segunda reportagem especial do Luz para Todos, você vai ver como a energia elétrica mudou o dia a dia de pessoas que moram num assentamento da reforma agrária em Goiás. O fim do motor a diesel e a chegada da eletricidade trouxe mais desenvolvimento, produção e economia. De toda a comida que chega à mesa do brasileiro, 70% vem da agricultura familiar. Para produzir todo esse alimento, os agricultores precisam de terra, equipamentos e água. E para irrigar a plantação, tem que ter uma fonte de energia. Ter energia elétrica produzia com diesel, com motores estacionários, motor a diesel. Só que para conseguir irrigar alguma coisa de motor a diesel, tem que ser muito grande. Então o consumo de diesel era uma coisa absurda. O preço que está a óleo de diesel hoje, você imagina o motor a diesel ficar ligado 10, 8 horas por dia, o motor de escândalo. A gente morava aqui com motor de escândalo. Até 2003, 2 milhões de famílias no campo viviam sem energia elétrica. Tomar banho na água fria, mas agora tem a água quente. A gente tinha as vacas aqui, né? Nós estávamos construindo o barracão e as nossas vaquinhas já estavam aqui. Mas como nós não tinha um congelador, nada aqui, nós tirávamos o leite. Quando dava de descer com a caminhoneta, nós descia. Quando não dava, nós tínhamos que levar a pé, nas costas. E nós levávamos lá na sede onde nós estávamos, onde tinha o nosso congelador, que tinha luz lá. A gente já tinha feito inscrição para o luz no campo, que na verdade era um programa do governo, mas que o proprietário tinha que pagar. O assentado, no caso, teria que pagar. A princípio, 30% já à vista e financiaria o restante. Os 70% seriam financiados. Mas a gente viu que muita gente nem acreditava nesse sonho porque não tinha condição de pagar. Nesta chácara, num assentamento na cidade goiana de Padre Bernardo, o programa Luz para Todos chegou em 2005. Não acreditaram que existia um programa de governo que ia trazer energia, que é muito caro. O dia que o caminhão de postes da empresa que ia prestar o serviço aqui chegou lá, todo mundo do assentamento ficou sabendo. Até os vizinhos que não eram do assentamento ficaram sabendo, queriam saber o que é isso. Porque foi tanto foguete aqui que era de arrepiar. Com a energia elétrica, foi possível aposentar o motor a diesel. E o dinheiro economizado com o combustível foi investido em melhorias para aumentar a produção da chácara, que passou de 1.500 caixas de hortaliças para mais de 4 mil caixas por mês. Eu gastava isso em 2003, 5 mil reais por mês. Hoje eu pago uma conta de 1.200, 1.300 contas por mês de energia, 5 vezes menos que eu gastava de diesel. E produz e irrigo o dobro. Tem mais essa aqui. Com a energia também eu ampliei, né? Eu fui podendo ampliar muito mais. Com o que eu fui diminuindo na questão do custo, então, se baixa o custo, aumenta o lucro. Aumenta o lucro, o produtor acha que ganha mais se ele plantar mais, né? Ele nunca acha que ganha mais se ele pôr o dinheiro no bolso. Ele acha que tem que aumentar. Então, a gente hoje planta, acho que, 3 vezes o que plantava antes. O casal de agricultores aposentados que moram em Matelândia, no Paraná, também comemorou a chegada do Luz para Todos. A eletricidade também levou conforto para dentro de casa. Nós temos freezer, temos forno elétrico, temos tudo. Magna, louça, tem de tudo. Televisão, rádio, tudo. Tudo ligado, tudo na luz. E são coisas que eu penso, assim, pelo menos, para nós que já temos, sendo idosos, são coisas necessárias. Além disso, nós temos até um aparelho de gravação de música, que também é tocado na luz. São 10 anos levando energia elétrica para assentamentos da reforma agrária, aldeias indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. Nesse período, além de dar aos moradores dessas localidades a possibilidade de implementar melhorias que garantem maior produtividade na agricultura e mais conforto nas residências, o Luz para Todos também trouxe de volta para o campo cerca de 150 mil famílias. E quem hoje tem energia elétrica na zona rural não quer sair de lá. Chove na minha horta, como se diz, né? Na minha horta sempre chove. Olha aí, está chovendo. Aplausos Aplausos Aplausos